Pois bem, falando em gols, Lucas Prato é um atacante que a torcida sempre espera dele. Gols, decisões, não é isso, Dada? A gente sempre aceita a queda do Prato, o que ele sabe fazer de melhor. Agora eu tô sentindo o Prato com uma afeição assim, revoltada. Será, Dada? Ele tá pra baixo. Será, Dada? Pô, eu te conheci, conversei contigo, sei que você é muito mais do que isso, muito mais jogador do que tá jogando, entendeu? Eu tô contigo, Prato. Agora veio aquela informação de uma sondagem do West Ham, do Sevilha, da China, pra onde o Prato disse que não vai, não quer ir. E agora estão dizendo por aí que o Prato tá insatisfeito, que o Prato tá acertando com o São Paulo. Olha bem, não é nada disso, Dada. Não é nada disso. E a Isabel Guimarães vai contar um pouco mais dessa história direto da cidade do Galo. Léo Bancada, olha aí o Lucas Prato treinando normalmente. Nas últimas horas, as notícias foram muitas sobre uma suposta insatisfação do atleta com o Atlético. Enfim, hoje desde que a gente chegou, ele estava em campo normalmente, correndo, escutando as instruções do treinador Roger Machado. Nada por aqui de informação oficial de que ele estaria negociando aí com o São Paulo. A diretoria do Atlético não confirma essa informação, não confirma esta sondagem e muito menos nenhum tipo de negociação foi confirmada aqui. E como vocês estão observando, Prato treinando normalmente aqui na Cidade do Galo. A vocês, uma ótima tarde. Pra você também, Isabel, toda a nossa equipe aí na Cidade do Galo, veja bem. O Prato, inclusive, em algumas entrevistas, Dada, falou que da sua concorrência com o Fred, com o Rafael Moura, que ele tá feliz no Atlético, que ele vai, que a disputa é saudável, é no futebol e que acha até que em alguns momentos pode jogar ao lado do Fred, que é uma coisa que você acha também, né, Dada? Não, eu acho. O bom jogador joga em qualquer lugar. Agora, estão botando isso na cabeça que o Prato não pode jogar com o Fred? Para com isso, gente. Para com isso. E agora, tem sites aí que aí informaram que o Prato falou com o presidente que tá insatisfeito, que não quer ficar pra disputar posição, o que não é verdade. Aí a gente tem que vir aqui, o Alteróis Postos, que é um programa de credibilidade, que traz a informação, dizer que não é nada disso, tá lá o Prato treinando. Daqui a pouco pode sair, futebol é assim. Mas nesse momento não existe essa situação. É por isso que a gente traz essas informações para que o torcedor fique bem atualizado com o que é real. Aí, aqui, o Gleison Araújo tá escalando o meio-campo que o Fibrantino não quis. Lucas Arrascaeta, Cabral e Henrique. O Alexandre Garilho, o Mecão Pudel, Lucas Silva, Henrique Arrascaeta, Thiago Neves com Ávila de atacante. Tá vendo? A torcida tá escalando. Bacana, é isso aí, gente. A torcida não vacila não, né? Se vacila é gol contra, né? É!